Galera, aqui é o canal. Os rios loucos. Galera, vai dar um grau aqui. Vou tentar cruzar as mãos aqui. Beleza? Vamos, né? Se inscreve no canal e... 20 mil likes. Eita! Isso é muito bom, DJ. Mentira, 20. 20 likes. 20 mil likes. Ah, ah. Oi, Alex. Oi, Alex. Peraí, peraí, peraí. Galera, o que vai aparecer agora na tela é o Douglas. Depois dessa caída, eu fico vendo. Mas, se demonstra aí. Ah, galera, que fofo! Como vocês estão? Deixa o like. Gente, ele tem o canal. Doutor Oliveira Santos, beleza? Olha o meu pedalo, galera. É doido a mocinha, galera. É doido, é cachorro. Fica a mão pra raspar. Agora, eu vou tentar cortar de giro com as mãos cruzadas. Ui, vai cair. Esse cara vai cair, velho. Eu tentei uma vez andar de mão cruzada. Eu quase tomei um tombo. E ele vai empinar. Ah! Vai bater em mim! Ei! Ei, ei, ei! Ei, negocinho! Esses caras estão tudo cheio de negocinho. Já filmei! Que bosta, velho! É R.L. O que que tem? Eu custei pra cara. Posso! Oh! Galera, o cara só vem pra criticar. Só pode. Só vi mesmo. Esse é o cameraman aí, ó. Cheio de negocinho. Caiu! Tomou um tombo. Tomou um tombo. Ele colocou lá na... Na grama. Aí o... Tentou arrumar lá o negócio. Aí o menino lá... Uma formiga mordeu. Veio o pé dele. Essa anta aqui. Essa anta gorda. É, eu que sou do canal. É, eu que sou do ferro, né? Aham, ó, 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 ó. Mais um like. Isso merece o like do cês. Mais uma vez, ele tem um canal no YouTube chamado Doutor Oliveira do Santo. Vai lá, se inscreva no canal, deixa o like lá nos vídeos dele. Ele é igual a nós. Pouco vídeo. Novato. E galera, ó, vou falar uma coisa. Na frente do meu canal, a fotinha, tá minha cara. Ó a minha cara. Vê? Tá na cortina. Então, vai ter que achar essa agora. Deixa o like. Só mais dois minutos. Ó o caminhãozão ali. Ia da mãe. Tá tudo com o cheiro do negócio. Ó, esses caras vão me atropelar. Vai ser atropelado. 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 Vem, vem. Que tu que eu... Tu é o demito. Por quê? Tu é o demito do elenco. Pois por quê? E galera, vou mostrar minha bike aqui. Tô zoando. Fala, amigo. Ó, viado. Fia da mãe. Oi, galera. Ele foi por causa que ele foi pra frente, ó. Fia da mãe. Tu virou pro meu lado, véi. Ai, que pequenininho saiu. Olha o que esse cara fez, véi. Você tá mostrando a barriga. Não, eu tô mostrando aqui, ó. Eu sou uma cabra. Eu sou uma cabra. Ó a polícia. Tá todo mundo cheio de negocinho. Grava a polícia. Ele grava a polícia. Polícia. A polícia. Que pena, Eric. Não apareceu no vídeo. E aí, eu voltei. Olha, galera. O que aconteceu comigo aí? Ah, cortei minha vida, véi. Olha aqui, ó. O calo já tá sumindo, mas só que deu um calo gigante. Enquanto eu tava empinando. Lembra que não pode falar palavrão, que agora tudo é family friends. Não, pode falar. Pode, mas não pode falar muito, senão tu não toma monetização. Eu falei uma mãezinha pra você. Mas vou só perguntar, não sou a mãe ver seus vídeos. Hum, sei. Imagina, ela vê. É minha vez? Olha um áudio, véi. Tá louco. Vê, é um áudio, véi. Gente, a nossa cidade é Tapurá, MT. É louco, Tapurá é do governo. Ah, só morro. Aí, pronto. Gente, vem cá. Finalizar o vídeo aqui. Gente, já tá no tempo. Gente, lembrando, meu nome é Eric e o nome desse capangue aí é João. E eu sou o Douglas. E eu sou o Douglas. E galera, juntos os dois aí pra vocês ensinar o vídeo. Deixa eu finalizar. Galera. Deixa eu finalizar. Falou, Douglas. O Douglas vai te me enrair. Deixa o like. Não precisa de meta nenhuma. E galera, eu vou acabando esse vídeo por aqui. Espero que dêem o gostado. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações. Eu tô indo nessa com meus amigos. Ratinho Show. Uhul. Gente. Falou. Falou.